O aparecimento do Nick, Nick Clark, um dos personagens favoritos de Fear the Walking Dead Isso pode acontecer no final da última temporada da série? Que jeito? Eles vão fazer um milagre pra que ele seja vivo? Ou ele vai aparecer em cenas novas de flashback? Quem tem possibilidade de morrer no final dessa série? Quem tem possibilidade, inclusive, também de aparecer vindo de outra série ali, um crossover? Pois é, nesse vídeo eu decidi trazer tudo que tem possibilidade de acontecer no final de Fear the Walking Dead Umas coisas praticamente confirmadas e outras nem tanto Se você quer saber, cola aqui e vambora Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, espero que você também esteja, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Fear the Walking Dead Sobre a última temporada da série Porque muitas coisas mesmo, diferentes e surpreendentes podem acontecer nesse final E antes de explicar tudo, claro, quero recomendar muito mesmo que você se inscreva no canal Que a gente vai fazer a cobertura completa desse final da série e das outras também Não esquece de deixar o like que vai ajudar muito na divulgação E é o seguinte, né? A gente sabe que há um tempo Fear vem aos trancos e barrancos Temporada boa, aí depois a temporada péssima, aí depois uma temporada que começa até mais ou menos Mas aí tem uns episódios péssimos Outro momento, nossa, épico, sensacional, fica ruim de novo E sim, pelo que a gente sabe, né? Dos seis episódios finais da última temporada Eles já tão arriscando e arriscando muito Porque é o último momento que eles podem testar alguma coisa pra poder salvar o final da série Pra fazer um final da série satisfatório O simples retorno do Troy vivo, o cara que tomou duas marteladas na cabeça Já é um ponto pra mostrar que eles tão arriscando Eles tão tentando ao máximo fazer pra entregar um final satisfatório E justamente aqui eu separei os principais pontos que podem acontecer nesse final E vários deles bem surpreendentes Primeiro ponto Retorno da Alicia e reencontro com a Madison Esse é o mais óbvio, é o mais provável Pelo menos a primeira parte, retorno da Alicia Isso já é 99,9% confirmado por diversos quesitos Desde gravações, muita coisa que eu já contei aqui Inclusive com um trailer recente que a cena final mostra a silhueta da própria Alicia E ele é todo baseado também na Madison procurando a Alicia Aparentemente descobrindo que ela pode estar viva E sim, esse primeiro ponto é só pra tirar da frente Ele é o mais provável de todos de acontecer mesmo E pra mim é praticamente impossível Pra mim é muito improvável que eles terminem Fear the Walking Dead Sem que tenha um reencontro de Madison e Alicia Se eles fizerem isso, eles são muito perdidos da cabeça Porque só fazer isso já termina de uma forma satisfatória Já termina um final redondinho Não teve outras grandes coisas, mas pelo menos redondinho Do jeito que um monte de gente estava na expectativa e terminou Resta saber como né Mas claro, vamos seguir pro próximo ponto Que eu acho que pode acontecer Aí a gente já vai pra uns pontos assim mais sinistros né Esse aqui não é tanto certeza Mas existe a possibilidade E eu quero falar Da morte da Madison Sim, é complexo Difícil de aceitar Estranho né A protagonista João Vitor, mas ela acabou de voltar Tem pouco tempo Meu Deus do céu Ela sobreviveu a quarta temporada Mas volta ela nessa temporada pra ela morrer Então, uma coisa que eu preciso falar É repetir o que eu já falei nos outros vídeos Que se tiver o reencontro dela com a Alicia no final E ela morrer depois disso Pra mim já tá válido Não tem problema Não importa com isso Eles podem finalmente colocar ela pra descansar Essa etapa de retorno dela É tipo a última grande batalha O último grande sofrimento Pra conseguir o que ela queria E aí ela consegue o que ela queria E acaba tudo Não tô confirmando que ela vai morrer Mas pelo menos o primeiro trailer ali Dá um indício né De que poderia acontecer isso O Strand gritando o tempo inteiro Que não tem que ser assim Não precisava ser assim Não precisava terminar assim Ele grita E na mesma hora Parece ter uma cena Em que a Madison tá se sacrificando Se explodindo ali Junto com os zumbis E acabando com tudo Como se ela fosse salvar a base Desse jeito Nesse ato heróico Mas não tem como ter certeza Que aqui ela morre Nem nada Como eu disse Esse ponto da Madison morrer Não é certeza Mas esteja preparado pra isso Esteja preparado Pra que algo aconteça É E já vamos seguindo Porque vai ficando mais sinistro Tem uns pontos até Que podem agradar algum Disso eu quero seguir Pra um próximo ponto Que a gente tá suspeitando Não é confirmado também Mas esteja preparado Porque existe essa probabilidade Que é A revelação de que a Alicia Teve uma filha com o Troy É Essa menina aqui Pois é Que aparece nos trailers Aparece nos materiais Essa garotinha misteriosa Que tipo no primeiro trailer Não foca tanto nela Tipo mostra a Madison Achando ela e tal Mas no segundo trailer Foca demais Numa jornada dela Com o Strand Tem cena dela Dando tiro na Madison Inclusive Do nada ela parece Ter tipo muita importância Na jornada da Madison Pra poder encontrar a Alicia Porque tem uma cena Inclusive do trailer Dela falando Cadê minha filha E tal Não sei se é pra essa menina Mas parece E assim Tem rumores de gravações Também que tinham Que ela poderia ser filha do Troy Escolheram uma atriz Que tem até uma semelhança visual E também tem alguma semelhança visual Com a Alicia Tipo contando com o fato De que o Troy Vai apresentar um braço metálico Da Alicia pra Madison Tipo que ele teve algum contato Com ela Achou alguma coisa Poderia né Ter aquela teoria De que ele abusou dela E teve essa filha Ou até mesmo Eles acabaram juntos Em algum momento E essa menina nasceu Pode ser um grande plot twist Do final da temporada E esteja preparado Pra essa revelação Porque passaram sete anos Vamos ver Mas vamos seguir pro próximo ponto Porque aí Esse aqui também Eu acho que muita gente Vai gostar de ver Se acontecer Tem a probabilidade Eu quero falar Do aparecimento do Nick Sim O Nick Filho da Madison É ele mesmo Que morreu na quarta temporada Mesmo a temporada Que a mãe dele desapareceu Pois é A gente já viu Pelos trailers também Que temos algumas conexões Com o Nick Nesse final Desde o próprio Troy Que era muito amigo do Nick Lá na terceira temporada Era muito próximo E ele também Nessa cena Apontando arma pra Charlie Que foi justamente A própria menina Que matou E tinha uma teoria De que ele pode estar querendo Se vingar da Charlie Porque ela matou o Nick Após descobrir a verdade Desde isso Até as questões Dessa mesma garota Que eu falei anteriormente Que aparece no trailer Diversas vezes Temos uma das cenas Do trailer Que ela tá com uma plantinha Ali junto Que é uma planta Muito semelhante Igual As que o Nick Segura No episódio de morte dele Antes mesmo de ele tomar o tiro Nessa imagem mesmo Ele tá com uma planta dessa Ele cai né Tem uma cena dele caindo Num negócio assim Cheio de plantas dessa Assim Não ia ser uma coincidência total Tem alguma referência nisso aí Fora o ponto De que eles querem Um final redondinho Os próprios produtores disseram Então teria que ter Um aparecimento do Nick Mesmo que ele morreu Aí a gente já imagina como Flashback Talvez uma cena nova do passado Que a gente ainda não viu Sabe Pegaram um ator Ele foi lá gravar Só uma cenazinha de participação Fez uma cena nova Um momento assim Ou às vezes Até mesmo Não uma cena do passado Um flashback Mas uma alucinação né No próprio Último episódio do Morgan Na série Que foi o mais recente O 6 da 8ª temporada A gente tem o Morgan Que ele tá se despedindo Finalizando o arco dele na série Ele visualizando Todas as pessoas Do passado dele Que passaram por ele Inclusive que morreram E tem a própria esposa dele Aparecendo na frente Como é que ela estaria No visual né Atualizado A própria atriz Gravou né A atriz lá da época Do passado Muito tempo Gravou Pôs o visual Gravou a cena Eles facilmente Eles facilmente poderiam Poderiam fazer uma cena Assim do Nick Aparecendo no final E rapaz Todo mundo Ia pirar Com toda certeza Se isso acontecesse Tipo a Madison E a Alicia Juntas nesse encontro E elas olhando pra lá E vendo o Nick Ou só a Madison Sozinha Ou só a Alicia Mas em algum momento Ele aparecendo Esteja preparado Para esse Baca Essa surpresa Porque existe possibilidade Com base nas referências aí Mas a gente segue Porque pode ter mais coisa louca O próximo ponto Que pode acontecer no final Que eu quero dizer É Dwight e Sherry Terminando a série Atrás do Negan Tipo da mesma forma Que o Morgan Termina Fear the Walking Dead Na sua última participação No episódio 6 Indo atrás do Rick Mandando a mensagem Dwight e Sherry Podem aqui Terminar todos motivados A irem atrás do Negan Eliminar esse ponto do passado Que tanto perturba eles A gente já sabe Que um dos episódios Vai ser sobre os dois Eles voltando inclusive Nos locais do passado Na época Que eles tinham que servir o Negan Principalmente o antigo santuário A gente tá bem curioso Pra ver Que inclusive Já já vou atualizar Os nomes dos episódios Parece que o episódio deles Inclusive se chama Santuário Então esteja preparado Pra esse ponto De Dwight e Sherry Mas vamos lá Vamos seguindo Mas Agora eu quero falar De um aparecimento contrário Que pode ter ali Alguma coisa No reverso também Que pode agradar muita gente Eu quero dizer Sobre o aparecimento De alguém De outra série De outro spin-off Ou da série principal mesmo Né Alguns dos personagens Tipo Lembrando muito Que Fear the Walking Dead Nesse momento aí Que tá terminando Já tá ali Quase nos 12 anos De Apocalipse Foi o momento temporal Que The Walking Dead Acabou E a gente não viu Nenhum daqueles personagens Lá de The Walking Dead Mais Vai que algum gravou Um pontinho A participação ali Sem ninguém perceber Né Várias possibilidades Podem acontecer sim Sei lá O aparecimento O aparecimento De um Padre Gabriel Do nada De um Arrow Um Jerry Da vida Só Que era lá Do Ezequiel Alguém Não tô confirmando Que isso vai acontecer Também A gente não tem certeza De nada Mas esteja preparado Porque existe Essa possibilidade No final Eles podem estar Postando todas as fichas Aí Mas claro que a gente Segue pra um ponto Que pode não agradar Muita gente Mas esse aqui Eu preciso falar Porque também existe A possibilidade Eu quero dizer Sobre a morte Definitiva Do Troy É É complicado Imaginar isso É John Vitor Mas isso não seria ruim O cara acabou de voltar Agora Nem explicaram Como é que ele sobreviveu As marteradas Ele já morre Pois é Concordo Que seria bem estranho Também Mas a gente precisa Estar preparado Até pra algo ruim Assim também Que é estranho Né Tipo Dá pra entender Que se eles fizeram Uma boa construção Dele como vilão Ele tá vindo Mausão e tal Na sede de vingança Assim Ele tem uma importância Muito grande na história Ele deixar alguma coisa Aqui dessa volta dele Se ele deixar algo E depois morrer Ok Só que pra fazerem Ele deixar uma marca Na história Eles precisariam fazer Ou ele matar alguém Um personagem importante Aí ele poderia morrer depois E ficou com essa marca Desse retorno Ou alguma coisa Sobre essa possível filha dele Aí já deixaria uma marca Só que tem que ser Uma coisa muito importante Ou alguma conexão Com alguma outra Das séries Um outro dos spin-offs Por exemplo Com essas questões Dos zumbis Que vem da água Que ele transporta zumbis Com barco Hordas Usa como armas É igualzinho Tipo muito parecido Com os conceitos Lá da série do Daryl Pro Troy poder morrer De boa Sem a gente ter tanta reclamação Ele precisaria deixar Uma marca pra história Só que é difícil Esteja preparado Porque existe essa possibilidade De ele estar como vilãozão Ao mesmo tempo Também é difícil Você imaginar ele voltando Como vilão E do nada Ele vira do bem Eles deixam ele vivo assim Também é difícil Vamos ver como é que vai ser Esse desfecho Mas eu quero seguir Para um outro Um outro pontinho Que muita gente Pode estar esquecendo Esse aqui A gente não tem tantas Probabilidades Mas fiquem abertos Porque é alguém de Fear E sumiu Eu quero dizer Sobre o aparecimento Daltia Lembra Daltia? Personagem importante Desde a quarta temporada Até a sétima Que ela durou Era a principal personagem Que nessa série Trouxe conexões Para a gente Com o CRM Que é o grupo Que vai ser abordado Na série do Rick O grupo que levou o Rick mesmo O maior grupo Do universo The Walking Dead Pois é Ela terminou Sua participação em Fear Na sétima temporada Roubando um helicóptero deles Matando um monte de soldado E junto com a Isabelle Que é uma ex-soldada Que desertou do grupo E as duas estão sendo caçadas Pelo CRM E assim Na época revelaram Que iam mostrar a história delas Em algum outro lugar Mas eles poderiam fazer com elas Perfeitamente O que fizeram com o Rick No final de The Walking Dead Colocar uma cena Pós-créditos delas No aparecimento Com o helicóptero Que elas pegaram Indo em direção Ao próprio CRM mesmo Ou alguma outra coisa Tipo Ela é uma pessoa Personagem ativa de Fear Eles poderiam ter feito Um aparecimento dela Pra encerrar ali De forma rápida Apesar de a gente Não ter visto nenhum indício Ainda existe a possibilidade Sempre Eles estão arriscando Como eu disse Coloque nos comentários Se tem algum outro ponto Também que você acha Bem provável de acontecer Que tenha a possibilidade Comente aí Que a gente traz mais Em outros vídeos Deixa esse like Ajuda muito mesmo Na divulgação Não deixa de se inscrever No canal A gente vai atualizar Tudo que tiver de novo E no mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui E no mais é isso aí